Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje vamos abrir a caixa do Asus Zenfone 8, né? Lançamento da Asus, um aparelho compacto, mas com hardware super potente, super de respeito. Então vamos abrir a caixa, vamos ver o que que vem nessa caixa, porque hoje em dia é raro ter coisas legais nas caixas, né? Que estão cada dia mais vazias, mas essa não parece que está tão vazia não. Então, meus agradecimentos ao pessoal da Asus por ter enviado o aparelho e vamos dar uma olhada para ver qual é que é desse aparelho. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então aqui está a caixinha do Zenfone 8, muito legal, né? Como eu disse, fazia tempo que não recebia nenhuma caixinha aqui da Asus, então meus agradecimentos, muito legal voltar a receber esses aparelhos. Andei recebendo alguns notebooks, mas celulares não. Então vamos dar uma olhadinha primeiro, essa é aquela caixinha com a ferramenta para extrair o chip. E olha que legal, né? Manuais e uma capinha, aqui ó, o extrator do chip. Já vou deixar aqui de lado e vamos tirar essa capinha para já deixar na mão, para a gente poder ver como é que ela se encaixa no aparelho, tá? Legal, né? Em vez da capinha transparente, uma capinha preta, achei mais interessante, porque a transparente geralmente fica amarelada ali em pouco tempo de uso, personalizada aqui com Asus Zenfone. Bonita, achei legal. Parece um acrílico, né? Um material meio plástico. Vamos lá, vamos deixar aqui do lado, daqui a pouco a gente vê. Aqui, o aparelho, gente, bem compacto, tem um tamanho bem interessante, deve ficar uma beleza no bolso isso aqui, sinceramente, bem legal, né? Depois de tantos aparelhos gigantes, né? E por fim, vamos ver aqui embaixo o que mais nós temos nessa caixinha. Aqui, nós temos um cabo USB tipo C dos dois lados e nós temos um carregador, assim, porrete, gente, é enorme o carregador. Vamos ver se eu consigo enxergar aqui de quanto que é esse carregador. Não estou vendo aqui, está bem pequenininho ver junto com a câmera. É um pouco complicado se alguém conseguir enxergar, mas é um carregador e tanto, né? Carregador gigante. Então, vamos encaixar o carregador de volta aqui e vamos dar uma olhadinha no aparelho. Vou colocar a caixinha aqui de lado. Aqui, o aparelho, bem legal. Olha, ele é liso, é bem escorregadio, tá? O material parece algum tipo de metal na parte traseira, tá? Pela temperatura, não tenho certeza ainda, vou ver com calma depois. Mas ele fica bem confortável na mão. Tem aqui o conector para fone de ouvido na parte superior. Nessa lateral, um botão para você ligar o aparelho, botões de volume. Na parte inferior, alto-falante, USB tipo C e gaveta para chip. E desse outro lado, só temos aqui umas marcações de antenas, tá? Então, vamos ligar e vou dar uma passada aqui na ficha técnica dele, tá? Esse aparelho deve estar chegando em breve aqui no Brasil. Quando eu tiver publicado esse vídeo, provavelmente vai ser o dia que ele já chegou, que ele já desembarcou por aqui. E agora, vamos dar uma olhadinha no que nós temos aqui nesse aparelho de interessante. Ele pesa, gente, 600... 600, olha, tô louco, gente. Ele pesa somente... deixa eu pegar o peso aqui... 169 gramas, como eu falei, é um aparelho bem confortável, bem legal de carregar, de colocar na mão, né? Vamos seguindo em frente aqui nas especificações. Esse aparelho aqui, ele é um aparelho compatível com a rede 5G. Isso é bem legal, bem útil, bem interessante, tá? Ele vem com um Snapdragon Qualcomm 888. É um porrete, isso aqui é pequenininho, gente, mas não é brincadeira, não. Vem com 6 de RAM e 128 GB de memória interna. A tela pequenininha de 5.9, resolução Full HD. É de 1080 por 2400, com densidade de pixel 446 ppi. É uma tela AMOLED de 120 Hz. Isso é bem interessante e vem com Gorilla Glass Victus nessa telinha aqui, gente. Então, bem legal, né? Bem resistente, bem... um ponto super útil. Aqui falando das câmeras, é uma câmera dupla. Nós temos um sensor de 64 megapixels, um segundo de 12 megapixels, tá? F1.8 no principal, F2.2 no segundo, estabilização ótica. O flash é um flash LED, né? Que dá pra ver aqui. E nós temos uma câmera frontal aqui, pequenininha. Essa bolinha aqui desse lado, não sei se tá ficando tão claro, né? Agora ficou. Nós temos essa pequena câmera com 12 megapixels e f2.5. Grava em até 8K os vídeos, tá? E a câmera frontal grava em 4K, 30 frames por segundo. Bem interessante. Compatível Wi-Fi até com o padrão AC e o padrão 6E. Isso é bem legal também. E, por fim, ele tem 4.000 mAh de bateria, mas numa tela pequenininha dessas. Então, eu acredito que deve ter uma autonomia bem interessante. Pô, mas Rodrigo, que tamanho que é esse aparelho? Dá pra ter uma ideia? Bom, aqui, ó. Vou colocar do lado dele o meu aparelho atual, tá? Que é o S21 Ultra. Então, aqui dá pra gente ter uma ideia de tamanho. Então, realmente, ó. É bem confortável na mão. É bem pequenininho. E aquela história, no bolso, ele desaparece, tá? Ele desaparece. E, assim, o dedão consegue alcançar a tela praticamente inteira. Então, é aquela história, né? Esse aqui, muitas vezes, eu preciso das duas mãos. Boa parte do tempo, não, por conta do sistema tá otimizado pra você poder utilizar com a mão só. Mas, e muitas vezes eu preciso, porque ele é um porrete, gente. Ele é grande. Mas, olha isso daqui. Tá? É uma coisa até que eu tenho conversado com vocês já há algum tempo. E até é uma vontade que eu tenho de comprar um iPhone no modelo Pro e não do Pro Max. Pra poder ter algo mais confortável, menorzinho, assim, que some na mão, tá? E que fica mais confortável no bolso também. Então, achei bem interessante. Ainda tô estudando esse próximo aparelho menor, mas achei bem legal. Vamos colocar a capinha pra ver como é que ele fica. Ó, muito legal. Eu adoro aparelho que já vem de fábrica com a capinha. A capinha deixa ele bonito, ó. Sem acrescentar nenhum peso extra, porque ela é bem fininha. É aberta aqui na parte inferior, mas protege as quinas do aparelho. E aquela história. Talvez, eu acho que provavelmente eu iria comprar uma capinha nova que pegasse aqui essa parte de baixo também. Mas, é aquela história. Aparelho novo nunca tem capinha disponível daquela marca que você acabou de comprar. Então, provavelmente, né, iria demorar um tempo pra comprar. Então, muito bem-vinda a capinha. Não amarela e ela tem uma textura, ó. Não sei se vai dar pra ver agora com a luz, ó. Ela tem uma textura bem interessante, então ela não escorrega na mão. O aparelho parece de metal ou de algum material que lembra metal. Ele é liso. Ele, sem nada, ele é liso. Agora, com essa capinha fica perfeito. Capinha dá uma estabilidade boa pra digitação. Então, gostei, gente. Gostei. Achei bem bonitinho o aparelho. Agora, aquela história. Vamos configurar o aparelho pra poder começar a fazer os testes. Mas, confesso que gostei muito do tamanho. E tô, assim, muito propenso a comprar um aparelho menorzinho. Seja um desse ou seja o iPhone Pro. Tô pensando seriamente em trocar o iPhone Pro. E deixar esse gigantão aqui, ó, pra usar quando estiver no escritório ou quando estiver em casa. Na rua, quanto menor, hoje em dia, gente, com gangue aí, com assalto, gangue de pixie e tudo mais, gente. O quanto menor, mais discreto pra sair na rua, eu acho que é melhor e mais seguro. Então, fica a dica aí dos aparelhos menorzinhos pra você poder andar com um pouco mais de paz na rua. Claro, desde que ele esteja no bolso e não saindo do bolso toda hora, né? Mas, em breve, teremos novos vídeos sobre esse belo aparelho aqui com hardware de respeito, lançado pela ASUS, que é o Zenfone 8. Bom, pessoal, então é isso. Esse aqui é o Zenfone 8. Tamanho excelente. Tô voltando a gostar de uns aparelhos um pouco mais compactos. Eu não acho que vai prejudicar tanto, assim, o uso no dia a dia. E o que eu disse pra vocês? Obviamente, se eu tô no escritório, é legal ter um celular com uma telona grande. Pra jogar é melhor em casa, pra poder dividir tela e abrir outras coisas. Pra esse tipo de atividade, com certeza, quanto maior, melhor a tela. Só que na rua, gente, não dá pra dar mole. E esses celulares um pouco menores vêm me chamando atenção. Não digo que eu pegaria um 13 Mini. Acho que aí é um exagero. Eu não conseguiria usar um Mini. Acho que é muito pequeno. Mas até esse tamanho aqui de tela, eu acho que é de se pensar. E realmente é bem interessante. As bordas são bem finas e você fica com o aparelho que some no bolso. Isso que é o mais importante, né? Você não chama atenção quando tá na rua. Tá bom? Então é isso, pessoal. Em breve, novos vídeos aí com o Zenfone 8. E nos vemos aí nos próximos vídeos, tá bom? Um abração pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.